Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós estamos aqui com esse detector, é o GMT da White's. Nós vamos fazer um vídeo e queremos mostrar para vocês. Estamos aqui na praia em Matinhos, no estado do Paraná. E queremos ver se encontramos alguma coisa e queremos mostrar para vocês o nosso achado este dia. Beleza, pessoal? Então vamos à procura aqui. Passa o PI aqui. Estamos aqui com o PI polonês também. Vê se tem alguma coisa aí. Aproxima do chão e passa com nós. O PI. Agora vamos passar aqui. Aparentemente tem alguma coisa aqui, está um pouco fundo. Veja para mim aqui. Então, pessoal, quero tentar descobrir se esse detector GMT detecta a areia salgada, né? Se ele detecta a água salgada, então na praia é complicado com ele. Aí você precisa procurar o lugar mais seco para poder detectar. Porque aparentemente... Vamos sair para a areia mais seca para nós ter certeza se ele detecta ou não a areia salgada, né? A água do mar, né? É, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Vamos ver se ele tem um tipo de balanço aqui, né? Vamos ver. Aqui embaixo tem uns controles, né? Ele é para ter um balanço de solo. Isso aí, pessoal. Vamos colocar no automático aqui para ver como é que fica a situação, né? Vamos ver. Vamos experimentar, modificar para ver. Ótimo. Tudo bem. Aqui está confirmado que ele não detecta a água salgada, a areia salgada do mar, né? Então vamos caminhar para cima aqui para ver até onde ele vai se comportar tão bem. Esse detector é muito bom. É um detector, na verdade, próprio para garimpo. Para objetos pequenos, né? Como pepitas minúsculas. Vamos ver até onde vai a nossa experiência. É um detector ótimo. Estamos fazendo esse vídeo aqui com dois detectores. Estamos trabalhando com o PI polonês. E ao mesmo tempo, estamos com o GMT, GMT da White. Vamos ver se os dois confirmam um bom trabalho hoje. Achou alguma coisa aí? Vamos ver o que é que confirma ali, né? Vamos ver. Afasta o PI. Espera aí. Passa o PI primeiro? Certo. Agora vamos passar o GMT. Vamos ver. Vamos ver. Bem aqui, ó. Vamos apanhando o manual para ver o que é. É um metal bom. Pode ser até um lacre, né? De cerveja, né? Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. E aí? Vamos dar uma olhada aqui. O que pode estar aí? Uma moeda. Já começou a aparecer as moedas, né? Aí, uma moeda já apareceu. Esse detector aqui, ele classifica muito bem. O GMT tem essa vantagem. Ele discrimina, né? Ele localiza todos os tipos de metais. Ou, se você quiser, só metais preciosos, né? Queremos achar aí o brinco da princesa. Onde que está, hein? Vem aqui. Tá olhadinho? Tá olhadinho? Pode derramar rápido que alguma coisa meia grande. Tá aqui. Ali, ó. Tá aqui, ó. Mais uma moeda. Isso. Mais uma moeda. Tá aí a moeda, galera. Vamos lá. Vamos em busca das moedas mais graúdas agora. Mas ainda está faltando achar o brinco da princesa. Bem devagar aí. Bem devagar aí. Aqui, ó. Aqui é fundo, né? Aqui é fundo, né? Vamos procurar. Deixa eu ver. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos continuar a nossa busca aqui. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Você tenta passar o PI aqui pra mim. Bem aqui, ó. Olha aí, pessoal. Muito bom. Com os dois detectores, o GMT da White, também o PI polonês. Estamos gostando dessa brincadeira, essa caçada, esse hobby bacana aqui em Matinhos, na praia de Matinhos, no estado do Paraná. É bacana, pessoal, você sai, se diverte muito e ainda pode encontrar alguma coisa nas praias, né? Porque na temporada o pessoal perde muita coisa, perde muito ouro, prata, muitos metais importantes, brincos, joias, anéis. Acontece que a areia salgada corrói muito rápido a maioria dos metais. O que dura, o que fica de um verão pro outro, é a prata e o ouro. Porque a prata e o ouro não corrói. Eles aguentam quanto mais tempo ficam na terra, melhor eles são ainda. Então a prata e o ouro atravessam de uma temporada pra outra, mas a maioria dos metais, inclusive as moedas, são corruídas pela areia salgada, né? Passa com o PI polonês aqui pra nós ver. Vê o que tem aí pra nós? Dá uma olhada pra nós ver o que tem ali. Beleza? Dá uma olhadinha ali pra nós ver o que que é. Aqui é tampinha também. Aqui é tampinha de garrafa também. Só que aqui parece que tem mais, né? Acho que deve ter acontecido alguma festa por aí. Dá uma olhadinha pra nós aqui. Olha aí, galera. Estamos aí bem na beira da praia. Estamos vendo as ondas aí. E está bastante forte, bastante barulho no mar, né? Quase não dá pra ouvir o aparelho, né? Mas mesmo assim estamos aí na busca, né, pessoal? Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A areia salgada, né pessoal? Porque se detectar a areia salgada, nós não conseguimos localizar nada. Então aqui já é balanceado. Olha aí pessoal, já estamos aqui com alguns minutos. Achamos algumas moedas, alguns lacres, até razoável a profundidade. Os detectores são bons. Estamos trabalhando com dois, que é o PI polonês, que está ali, e o MD, aliás o GMT, o GMT da White. Por aqui foi marcado, né? E aonde que nós estávamos era aqui. Vamos lá. 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 Não é só lá, mãe. Olha lá. Tem um, dois, três, quatro. Olha lá, mãe. Tem dois. Lá também tem dois. 也是 três, três, quatro. O povo está bem, mas continua lá. Mas você está bem, lindo que a gente tem os aeróbicos e o Britton. O povo, né? O povo, né? O povo, né? Então pessoal Por aqui a gente vai encerrar mais um vídeo Essa busca Ao brinco da princesa Não achamos ainda aqui Nem o brinco nem a orelha da princesa Mas tudo bem Vamos continuar Na nossa brincadeira Muito gostoso Brincar com detectores Pra você que quer fazer A sua brincadeira, a sua busca A sua caçada É muito bacana Esses dois detectores O Paypal Unlays, GMT Da White São muito bons Pra você Fazer sua brincadeira Que estamos achando alguma coisa Vamos trocar de sistema Tem que dar uma olhadinha aqui Os dois estão mostrando Alguma coisa tem aí Já achou? Lá que dê Champanhe Beleza Tá ok pessoal Muito obrigado Por vocês curtirem Se você gostou da nossa brincadeira Gostou do nosso vídeo Então dá seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Que vem muito mais De detectores de metais Pra vocês Nos próximos dias Estaremos com muitos E muitos vídeos Sempre mostrando pra vocês A nossa brincadeira De final de semana Nas praias Não tem melhor É um lugar excelente Valeu pessoal Muito obrigado então Se gostou deixa teu like Eu acredito que vocês gostarem Da nossa brincadeira Aqui em Matinhos na Praia Um abraço a todos E muito obrigado Tchau